Então nesse tema aqui, eu tô te dizendo com muita propriedade, você está fodendo o pequeno e privilegiando a Rede Globo. Tudo mamãe chorei, tô sendo censurado pelo... Caramba, bicho. Ó, velho, ó, sério, Orlando, eu sempre achei você um bom debatedor, cara. Você não deixar eu falar falando mamãe chorei, mano, é tipo assim, sabe, o relator do projeto, cara. Felipe Neto é ilustre brasileiro. Aplausos para o Felipe Neto e pela contribuição que ele tá fazendo ao debate público. Só vai restar pro mamãe falei, se abraçar com o Zelensky e morar na Ucrânia. Orlando, você tá tão sem argumento que você tem que citar a Ucrânia, mano. O espírito do projeto já tá ruim. O que é o espírito do projeto? O espírito do projeto é a intenção pela qual esse projeto foi feito, que é, desde Montesquieu, o espírito da lei. Não importa o que tá escrito somente, importa também o que você quer, a sua intenção. E é óbvio, a gente pode ficar aqui sem lembrança. Calma, calma, Orlando. Calma, Orlando. Calma, calma. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Você vai ver, cara, que ao longo desse debate... Eu vim aqui no Trânsito Limitado, não tô no centro espírita. Calma, Orlando. Ah, Orlando. Pô, cara, então, vamos lá. Você sabe quem escreveu o Espírito das Leis? Oh! Montesquieu, cara. Então eu não tô tirando da minha cabeça, ah, nós vamos chamar o Chico Xavier aqui. Aqui vai ler o ensaio, velho. Não faça uma brincadeira com a palavra espírito se o mérito do que eu tô falando importa. O mérito do que eu tô falando é o seguinte, a intenção do projeto, ela já é ruim, e eu pretendo debater isso daqui mais pra frente. Só que antes, eu ainda quero me ater na tramitação. O fato é o seguinte, Orlando, e não adianta você tentar fugir disso. O texto foi mudado em 40%, e eu vou te dizer, vou dar uma bola aqui pra você. Eu nem vou ficar procurando minúcias no texto que tem aqui, nós podemos discutir, porque eu acho que é algo ainda pior, que é o que eu tô te falando, é a intenção do projeto. Então, às vezes, você pode, por exemplo, Orlando, ter escrito uma palavra errada, e tudo bem, isso se modifica. O problema pra mim é mais do que isso. É a tua intenção com o projeto. Mas vamos voltar aqui. Calma. Eu quero dizer qual é a minha intenção. A gente não chegou no mérito ainda. Você não vai apertar a minha mente. Não foge do grupo de trabalho de 13 pessoas. Você não vai apertar a minha mente inventando a intenção. A minha intenção é liberdade, responsabilidade e transparência na internet. A intenção de todos os ditadores é essa. A intenção do ditador não cai. Eu quero acabar com a tua liberdade. É assim, o nome do povo. É isso, né? Mas vamos lá, vamos lá, Orlando. Vamos continuar aqui na tramitação. Vamos lá. Uma tramitação normal. Você passa pela CCJ, 60 deputados, aproximadamente. Finanças, 47. Nós estamos falando de mais de 100 deputados. Depois, você vai pra um grupo de trabalho amplo, com vários deputados, discutindo e modificando o texto. Calma, calma, calma. Isso não é a tramitação da Câmara dos Deputados. Calma, Orlando. Você tá falando uma coisa errada, é fake news. Tá bom, depois você confere lá e vê se não é assim que funciona. O grupo de trabalho que o Orlando diz que era o suficiente pra representar as vontades da sociedade no projeto, era composto por. Vamos lá. Felipe Barros, PSL, contra. Sostnes, DEM, contra. Felipe Poit, do Novo, contra. Paulo Eduardo Martins, contra. Ó, você tem quatro contra. Vamos agora nos outros que eu estou colocando como a favor. E no final a gente tem a votação pra dizer quem tá mentindo. A presidência, Bruna Furlan, do PSDB. Neutra. Parceiraça sua, Orlando. Neutra, não, grande deputada. Extraordinária deputada. Parceiraça sua. Presidente de várias condições importantes. Joga junto, joga junto contigo. Uma deputada que se colocou neutra. Não, eu tô te ajudando, porque senão... Então vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Silvio Costa, Republicanos. Gustavo Furt, PDT. Atenção, Republicanos, que é um partido que inclusive se manifestou contrariamente à E a gente vai falar disso. A gente vai falar disso aqui. Então vê que é plural. A tua manobra foi... 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 A tua manobra pra tentar virar os republicanos foi genial. E nós vamos trazê-la aqui. Gustavo Furt, PDT. Lídice da Mata, PSB. Luiz Irundina, PSOL. Natália Bonavides, PT. Rui Falcão, PT. Orlando Silva, PCdoB. Pronto, ótimo. Orlando, pô, bicho de novo. Orlando. Tá pendendo aí. O Silvio Costa. O Silvio Costa. Qual a pessoa do Silvio Costa? Não sei. Do Republicanos. É que ele é um ator. O Mamãe Falei é um ator. Quem dera? O Mamãe Falei, ele é um ator. Ele traz uma lista... Ator ruim, né? Você não é obrigado a conhecer o nome de todos os deputados do Brasil, certo? Claro, eu trouxe aqui pra você ver, pô. Você não é obrigado a conhecer todos os partidos do Brasil, certo? Aí chega aqui o Mamãe Falei, que é um ator. Olha, meu Deus, a tica. Isso aqui é da direita. Ah, de novo. Isso aqui é da esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Para, mano. Ele quer te iludir. O fato é o seguinte. Não tem 228 deputados tontos que vão seguir o que o Orlando Silva, bonitinho, vai mandar. Para. É risível. O que tem é líderes, na sua maioria, favoráveis a votar um texto. E pra mim, sabe qual é? Mudou 40%? Você sabe que pode, no plenário, mudar 60%? Ninguém falou que não pode, Orlando. Pode mudar 70%. Então, ó, falando assim... Eu não tô falando que não pode. Na falta de argumento... Fala que você roubou. Na falta de argumento pra discutir o mérito da proposta, você vê que até agora... Não, é um processo. É pra cá. É pra lá. Na falta de argumento pra discutir o conteúdo, ele fica discutindo como é que foi o passo A, passo B, passo C. Não conhece o regimento da Câmara, que prevê o mecanismo de requerimento de urgência que vai direto ao plenário. Tá tudo dentro da regra. Orlando, eu não tô... Tudo conforme está previsto na regra da Câmara dos Deputados. Vamos lá, Orlando. Em nenhum momento eu disse que não está previsto na regra. Ó, tô esperando ele falar sobre o mérito. Vamos esperar. Vou ligar o cronômetro pra ver que horas ele vai falar sobre a proposta. Isso objetivamente. Nós temos... Caio, eu tô com tempo. Você tá com tempo? Temos tempo. Temos tempo. Até as seis horas da tarde. Então vambora, Orlando. Eu tenho o que fazer. Eu tenho que trabalhar, né, mano? Eu tenho que trabalhar, né, Orlando? Não fuja. A gente vai falar do mérito. Mas mais do que isso, eu ainda tenho mais uma coisa pra falar da tramitação. Você acredita, bicho? Liguei o cronômetro. Você acredita? Vamos lá. Orlando, olha só. A tramitação é muito importante. Justamente porque o ponto da minha crítica não é somente ao mérito que eu tenho. Mas você não tá falando com o liberbobo aqui. Porque eu vim... Isso aí é um avanço do Estado sobre os indivíduos. Não sei se você não vai vir falar com cara de jargão. Eu quero, inclusive, incluir na preocupação deste debate as pessoas que não só estão preocupadas com o mérito porque já conhecem o projeto, mas das pessoas que também não estão muito sabendo o que tá rolando. O que vocês fizeram? Depois que esse projeto passou nesse grupo relevantíssimo de 13 pessoas, onde tinham 4 pessoas contra... Calma, Orlando. Muito obrigado pelo relevantíssimo. Calma, calma. O que vocês fizeram? Vocês tentaram fazer uma primeira tentativa de urgência, que é passar pela urgência, que é um trâmite normal, onde você precisa de maioria absoluta. Você precisa falar de 257 deputados, dizendo, nós queremos debater este projeto por menos tempo porque ele é urgente. Eles tentaram passar isso, não conseguiram. Por quê? Calma, Orlando. Porque, eis que a pergunta que não quer calar... Por quê? Quem impediu que formássemos a maioria naquele momento? Quem? Quem? Raimundo Nonato. Jair, Messias, Bolsonaro, Eduardo Bananinha e Companhia Limitada, porque ali as garras do governo ameaça de demitir representantes de partidos que votassem favorável àquela proposta. O próprio Bolsonaro, creia. O Bolsonaro ligava para o líder, tem que votar contra, ou então você está liquidado, não vou pagar suas emendinhas. Então, peraí, 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 peraí. Infelizmente, nosso líder aqui se vinculou ao que há de pior na política brasileira, Orlando, vou concordar com você. No início desse debate eu fiz uma afirmação, que o projeto só passou porque o governo quis. Quem é o autor da proposta? Eu vou te falar, o autor da proposta... Alessandro Vieira. Não importa, o projeto é de interesse do governo, tanto que ele só andou agora com o governo Lula. E mais, eu digo mais, eu vou além. Só andou agora. Esse projeto não é só de interesse do governo. O grupo de trabalho foi montado na equipe do Bolsonaro. Calma lá, Orlando. Eu reuni com a equipe do Bolsonaro três vezes. Você acabou de admitir que a influência do governo sobre a Câmara é gigantesca. Você acabou de admitir o meu primeiro argumento. Qual que é a ideia que nós temos? Não existe regulação sem órgão regulador. E há um debate... É na tela, na tela? Chega não, está escrito, está escrito. Eu fui cauteloso, acabei de sair da Floresta de São Paulo. E no debate que fiz lá, eu falei, eu divergi do governo de permitir que o dever de cuidado seja aplicado imediatamente. E criei um mecanismo que eu chamo de protocolo de segurança. Por quê? Alguém tem que ser informado pelos usuários. O usuário pode falar para a plataforma também, ela pode avaliar. Ela que vai medir se aquela notificação faz sentido. Mas se cria um canal público para receber essas notificações. E se houver um movimento na internet, não é uma notificação, não adianta o Orlando notificar. Se houver um movimento na internet que possa oferecer risco, alguma garantia fundamental, a plataforma passa a ser notificada por esse órgão para avaliar se esse risco é real. Exemplo prático. Quem tem filho deve ter visto em abril uma onda que teve na internet do 20 de abril. Que teria violência na internet. Veja, depois de sair um monte de vídeo, um monte de publicação, isso poderia dar base a quê? E isso poderia dar base a uma notificação pelo poder público para que eles avaliem se é real aquela onda de crimes contra crianças e escolas. Se aquilo ali ganhar uma dimensão e você checa e é, aí sim elas têm a obrigação de fazer a moderação do conteúdo. E após a notificação, se não fizer, depois de checar elas próprias, ela pode sofrer sanção. Quem avalia o conteúdo? Nunca o governo. Nunca, em nenhum momento, foi proposto o governo avaliar conteúdo. Quem avalia? As plataformas. Porque ela deve ter competência de fazer a medição. Você muito bem falou aqui no final da sua fala que você disse o seguinte, o governo nunca vai decidir. O que é uma jogada de vocês, muito inteligente, porque vocês falam o seguinte, o problema não é o governo. O problema é a Big Tech aí que está te censurando. Porque se você é uma Big Tech, é óbvio que você tem um texto que fala qualquer coisa que é potencialmente legal. Num país como o Brasil, onde tudo é discurso de ódio, tudo é violência de gênero, tudo é não sei o que, tudo sai do ar. Você quer ver um exemplo, Orlando? Você quer ver um exemplo? Então eu vou te dar um exemplo. Primeiro, praticamente, me mostra no texto onde eu tiro a autoridade do juiz tomar essa decisão. Você dá direto para a plataforma. A plataforma é o seguinte, ó. Mostra no texto onde eu tiro... O teu artigo sexto diz o seguinte, Orlando. Continua valendo o marco civil da internet. Eu sei, mas eu estou falando. Então eu não estou mexendo na autoridade do juiz. Antes do juiz decidir, você está falando para a plataforma. Você pode se ferrar muito, hein? Você pode se ferrar muito. O artigo sexto do teu projeto... Ele não revoga o artigo 19 do marco civil? Eu não estou falando que revoga. Eu não estou falando que revoga. Ou seja, a autoridade do juiz continua, irmão. Orlando, deixa eu terminar um raciocínio aqui, cara. Você não pode falar de coisa que não existe. Antes de você estar submetido a um juiz que esteve lá por mérito, que prestou concurso, que passou por todos os trâmites que a sociedade indica, antes desse juiz julgar se você cometeu ou não um ato potencialmente ilegal, a plataforma vai ter que se virar. E é óbvio que eles vão instalar um estado policialesco constante para eles decidirem se aquilo é ou não é potencialmente ilegal, porque senão eles podem se ferrar. E eu vou dar um exemplo concreto aqui para você. Isso é teoria da conspiração. Então tá, eu vou te dar um caso concreto. Posso te dar um caso concreto? Claro. Vamos lá. Que não seja teoria da conspiração. Então vamos lá. Caso concreto não é teoria de conspiração. Você sabe quem é o Bruno Lambert? O Bruno Lambert é um humorista que... Vamos lá, um humorista. Ele cometeu o terrível ato de contar uma piada num palco de stand-up. A piada dele era sobre pessoas de cadeira de roda. No meio da plateia tinha um cadeirante. E o pai do menino começou a apontar para o filho. Como quem diz, zoou o meu filho, zoou o meu filho. Um cara zoou o filho do cara. Eles gostaram pra caramba. Ficou tudo bem e tal. Beleza, falou tchau. Um abraço, adorei seu show também e tal. Cabou. Esse cara, meses depois, decidiu postar isso aí no Instagram. Ele pegou. Ele lá fazendo a piada com o menino cadeirante. Pôs o Instagram na rede dele. Para quem queria ver, ele. A Tabata Maral, uma deputada. Então não é o João da Esquina. Uma deputada fez uma denúncia crime no Ministério Público por capacitismo, por conta de uma piada. Sabe o que aconteceu? O Instagram tirou o conteúdo dele do ar. Denúncia. Não teve nem decisão. Denúncia. Ele perdeu o emprego no banco. E aí, dois meses depois, depois a gente dá um baita... Jogar o lofoque nessa história. O TJ de São Paulo, muito precisamente, disse... A denúncia não tem nada a ver. Ele não cometeu crime nenhum. O estrago já estava feito. Se com o Tribunal de Justiça de São Paulo atuando, você já tem este caso dúbio, onde uma plataforma fala... Quem que eu sigo aqui? A Tabata, que é a deputada federal? O Ministério Público, que denunciou? Ou só agora que o TJ falou que... Quem que eu sigo aqui? Então corta. É óbvio, Orlando. É óbvio. E eu estou assumindo aqui que você tem as melhores das intenções. É óbvio que a ferramenta pela qual você quer acabar com o problema real do Brasil, que é violência se espalhando pelas redes, ela extrapola para o controle de liberdade de expressão. Eu já falei. Eu já falei. Eu vou falar pela milésima vez com o seu testemunho. Você está acompanhando esse debate. Eu já falei que precisamos olhar o que está escrito no texto. No texto está escrito explicitamente que uma notificação isolada... Orlando, eu ponho 6 mil comentários em um comentário seu do Instagram. Quer apostar? Qual é o número para ser um grupo? Qual é o número? Me fala o número objetivo. Qual é o número para o seu movimento? Fala o número. Escolhe o número. Eu vou pôr no teu Instagram agora. Tá bom, tá bom. Fugiu. Fugiu. Me fala. É 500. Rapaz, eu não posso... É mil. Eu ponho agora na tua última foto do Instagram comentário lá falando. Calma, moço. Calma, Betis. Calma, Betis. Calma, Betis. Calma, Betis. Deixa o Orlando falar um pouco. Mas, Orlando, tem um número específico ou não desse movimento para se transformar em alguma coisa? Vamos lá. Vamos lá. Você que está acompanhando esse debate com atenção. A pouco acaba que está nervoso. Calma, está nervoso. Calma, está nervoso. Estou calmo, Betis. Eu quero ver como você vai sair dessa agora. Deixa eu falar uma coisa. Eu já falei que está no texto que não são notificações isoladas. Quando eu dei o exemplo para você, eu te dei o exemplo daquele acontecimento de 20 de abril. Aquilo ali foram vários vídeos. Foram várias publicações. Por que é necessário que haja algum ente público que fundamente um ato e informe a plataforma? Porque não pode ser o cara que tirou da cabeça dele. O mamãe falei, amanheceu nervosinho de mau humor igual está aqui hoje. Começou a botar a tropa dele a fazer notificação. Não é assim. Mas no caso que ele falou da Tabata. Você tem uma notificação da deputada Tabata Amaral. Não daria ensejo, não daria ensejo, por si só, não daria ensejo. Ô louco. Rapaz, vai lá ler o texto. Não daria ensejo, é uma notificação do ente público. Por quê? Qual o número, Orlando? Porque o ente público... Número, número. Quantos você precisa que eu ponha agora no teu Instagram, mano? Ó, isso aí é um sinal. Fala o número. Isso é um sinal de nervosismo. Irmão, fala o número. Quando o cara começa a perder, não tem número. Não tem número. Sabe por que não tem número? Tá bom, então. Acabou. Não vem com papinho de que o cara não pode mais fazer um stand-up. A não ser que no stand-up ele pratique racismo ou sugira violência contra a mulher ou automutilação, etc. Tudo bem. Aqueles crimes... Transfobia é crime. Se ele cometer algum desses crimes ou incitar alguns desses crimes, aí a plataforma vai ter que avaliar e tomar o cuidado de não ter... Vamos sair da piada de mau gosto. É isso, não é piada de mau gosto. Vamos sair da piada de mau gosto. Vou trazer outro, calma, deixa eu trazer outro. Deveria esvaziar a audiência. Eu nunca assisti um stand-up de um cara que faz piada capacitista. Claro, problema de cada um. Só que o seguinte, você tem que reconhecer que uma piada capacitista pode incomodar uma pessoa com deficiência. Tudo bem, então vamos sair desse tema. Uma deficiência é uma coisa muito séria. Tá bom, Orlando. É muito sensível pra você brincar e achar graça de piadinha de pessoa com deficiência e achar que é normal e que a da tábua não vai ficar indignada. Ela tem direito de ficar indignada. Ela tem direito de ficar indignada. O que ela não tem direito é de acabar com o emprego. Ela não tem o direito de acabar com o emprego e ganha pão de um cara que estava lá legitimamente fazendo o trabalho dele pra quem quisesse ouvir. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos sim um histórico de parlamentares, autoritários avançando sobre direitos fundamentais. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos sair então da piada de mau gosto. Transfobia é crime ou não é? Tem previsão legal? Tem previsão legal. O STF, inclusive, o STF disse que homofobia, transfobia, são equiparáveis a racismo. Isso não sou eu que estou dizendo. É o STF. Se eu fizer uma fala que... Você leu o texto? Não tem texto, Orlando? Você leu o texto? Não, não, não. O texto que eu estou propondo. Sabe que está escrito lá? Lógico, calma. Crime de racismo segundo a lei tal. De novo, Orlando. Segundo o STF... Orlando, Orlando, o teu texto fala em racismo. O STF disse racismo igual homofobia igual transfobia. Então, bom, não sou eu que acho, que quero, que não quero. O STF decidiu assim. Aí, eu pergunto para você um caso objetivo. Deixa eu terminar, Orlando. Você tem compromisso com transfobia, moço? Peraí, peraí, peraí. Vamos. Então, vamos definir o que é transfobia. Se eu chegar e falar o seguinte, eu faço um discurso no meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube falando, eu não quero que o meu filho seja trans. Quem é que vai decidir se eu estou cometendo um crime ou não de transfobia, segundo as tuas palavras, a própria plataforma? Agora, se a plataforma olha e fala, opa, num país que é o quinto em retirada de conteúdo por notificação judicial, num país onde o STF comparou transfobia a racismo, num país onde tudo é de violência de gênero, esse conteúdo vai ficar no ar? Mas de jeito nenhum. Então, o que você vai ter? Sabe o que eu acho? Deixa eu terminar, Orlando. O que você vai ter como consequência? Você vai ter isso. Você vai ter um monte de pai querendo se expressar que não quer que a criança seja trans, e a plataforma tirando, e vocês tirando o cavalinho da chuva. A culpa não é minha, o governo não interferiu, isso aí é com a plataforma. Tá aí, Orlando. Tá aí, ó. Depois de ouvir o Mamãe Falei, esculhambar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não escolhi ele, eu não falei nada. Que tem legitimidade para decidir. Eu não fiz juízo de valor. Depois do Mamãe Falei, esculhambar o Supremo Tribunal Federal. Depois de ele questionar aspectos da lei que não estão escritos. Depois de ele dizer que essa proposta vai acabar com a liberdade de expressão, que é um absurdo. O que o Telegram falou. Só vai restar para o Mamãe Falei se abraçar com o Zelensky e morar na Ucrânia. Que é a Ucrânia que deve ser o lugar onde você pode viver a liberdade de expressão própria. Eu não tenho mais o que fazer. Vamos ler. Quer que eu leia o artigo para você? Quer que eu leia o artigo para você? Só uma coisinha, só uma coisinha. Eu posso ler o artigo. Só uma coisinha. Eu vou ler aqui o artigo para você. Calma, Orlando. Artigo 6º. Orlando, você está tão sem argumento que você tem que citar a Ucrânia, mano. Sério, bicho. Eu quero ler o texto, eu não deixo. Sério, bicho. Vamos ler o texto? Você vai jogar essa, mano. Vamos ler o texto? Cara, eu te falei um problema objetivo. Eu quero que você, Orlando, me resolva este problema objetivo. Eu sou o pai e eu falo no meu Facebook, no meu YouTube, um canal grande, não no meu especificamente, falando qualquer pessoa, que eu não quero que o meu filho seja trans. Você não fala isso que é muito feio. De novo, quem é que vai decidir se isso é potencialmente legal ou não? Diga. Quem vai avaliar esse conteúdo? A plataforma digital. Puto, velho. O problema está aí, bicho. A plataforma vai falar, eu não quero esse discurso porque, um, eu não ganho grana com isso. Já é polêmico demais. Ah, opa, não ganha grana com isso. Ou seja, é o que ele está defendendo. É a forma dele ganhar grana. Ao contrário, irmão. Eu estou falando que as motivações financeiras da plataforma nos atingem e eu quero me proteger disso. De novo, Orlando, deixa eu terminar. Segundo ponto, eu não quero ter risco com a justiça, então eu vou tirar esse discurso. Ponto. Nós temos um problema dado. Resuma esse problema. Eu abominaria. Eu abominaria. Resuma esse problema. Eu lamento, eu lamento que um pai, ao invés de conversar com seu filho... Ah, Orlando, não entra nisso, cara. O ponto da crítica não é esse, irmão. Você pode achar o que você quiser, bicho. Para compreender. Você pode achar lindo a agenda trans. Não é esse o ponto da crítica. Não escape da crítica. A sociedade que eu procuro construir é a sociedade da tolerância, da compreensão. E que o pai, a mãe, a família, a escola, o youtuber, a inteligência limitada, tudo isso seja um espaço de produzir tolerância e convivência. Me parece evidente que uma plataforma digital que não é formada de gente sem inteligência, ao contrário, é uma inteligência artificial ilimitada... Vai confiar no bom senso das plataformas. A inteligência artificial, que é ilimitada, eles vão seguramente avaliar uma frase isolada assim, evidente que não vai ser caracterizada como crime. Então você está delegando mais poder às big techs? Isso me parece evidente. Comunista bom esse, hein? Oh, comunista bom, bicho. Por que será que eles me odeiam tanto? Por que será que as big techs... Orlando... Orlando... Que eu estou empoderando as big techs. Vamos ver. Eles me odeiam tanto. Olha como as coisas estão invertidas. Eu estou dizendo... O que é interessante é que o que é proposta, pessoal? Eu estou dizendo... O que é interessante é que o que é proposta? Eu estou dizendo que eu confio muito mais num juiz para decidir se eu cometi um crime ou não, do que numa empresa privada que está repleta de interesses econômicos. Ele está no contrário. Ele está falando, não, não, não. A plataforma vai ter bom senso. Pode confiar que vai dar certo. Orlando, para, mano. Você começou essa argumentação aqui. Você quer que o Estado faça isso? Orlando, você começou... O judiciário é o Estado. Dá licença, Orlando. Você quer que o Estado tenha censura? Eu sou contra a censura. Eu não tolero censura. Eu sou contra a censura. Não aceito a censura. Por isso que o Estado não deve se meter com conteúdo. Quem tem que avaliar é a plataforma digital. É exatamente isso. O Estado não compede avaliar conteúdo. Entendi. A censura do governo, não. Vamos fazer só uma pausa. O projeto, em primeiro lugar, ele previa a criação de um órgão de Estado. Então, Orlando, eu não quero censura. Eu quero censura, sim. Previa a criação de um órgão de Estado para, previamente, dizer o que era potencialmente ilegal ou não. Isso pegou mal pra caramba. Pegou mal pra caramba e tal. Ele tirou do texto e falou, não, não, não. Vamos fazer o seguinte? Põe pra Anatel regular. Põe pra Anatel regular. Aí, sabe o que o presidente da Anatel já disse uma vez, no ano passado, em uma entrevista ao Jota? Ele falou, a Anatel vai ser a polícia da internet. A Anatel é um órgão de Estado, diretamente submetido ao governo, tá? Que ser a polícia da internet. Então, o que eu tô te dizendo é, o projeto do Orlando, ele objetivamente transforma um Lula num policial indireto do que você vai pôr na tua internet. Isso é um absurdo completo, tá? Mas mais do que isso, vamos supor que a gente estivesse num governo propositivo. Vamos supor que a gente estivesse, calma, num governo que eu gostasse. Pode falar. A Anatel, calma, a partir do marco do civil da internet, ela se especializou, vou até falar o nome exato aqui, ela se especializou em provedores de conexão, não em provedores de aplicação. Ela se especializou naqueles que fazem a conexão dos dados e não naqueles que replicam os dados. Então, ela é especialista em fiscalizar vivo, sei lá, net e não sei quem, não sei o que lá. A Anatel não tem a menor ideia do que é um Discord. A Anatel não tem a menor ideia do que é um 4chan. Esses dias passou uma matéria no Fantástico dizendo, não, porque os jovens no 4chan e no Discord promovem a violência nas escolas. O projeto nele nem contempla. Esses caras estão de fora. Então, você está delegando, assim, vamos falar menos juridiquês. Você está delegando, peraí, você está delegando para um bando de tiozão que não sabe nem o que é um reply de comentário, para regular o que você pode ou não falar na internet. Por fim, é isso que é esse projeto. Já gostei da ideia do Mamãe Falei. Está vendo? Tem que incorporar o Discord. Vou trabalhar daqui até o fim da votação desse projeto para incorporar o Discord. Vai ser a emenda... Não, eu vou colocar a partir da sua ideia. Vai ser a emenda Mamãe Falei para alcançar o Discord, como ele bem sugeriu aqui. Sabe, Odin, ele exclui? No artigo 31, 32. Eu defendo que o jornalismo profissional seja remunerado pelas Big Techs, porque as Big Techs ganham muita grana explorando o conteúdo jornalístico. Ah, a Globo vai ganhar? Vai. O SBT também. E a Record? Igual. Ah, os jornais todos vão ganhar? Vão. E vão ganhar também mídia local, mídia temática. Estabeleceramos uma regra, como na Austrália foi feita, como no Canadá foi feito, para garantir que quem produz jornalismo e é utilizado pelas Big Techs... As Big Techs, quando utilizarem, serão obrigadas a pagar pelo uso que faz para ganhar din-din. Arthur Duval, para de defender multinacional, mano. Fernando, para, velho, de atacar o espantário. Cara, não estou defendendo... Inclusive, eu acho que tem que ter regulação, sim, do Google, do Facebook e do YouTube, porque eles fazem o que eles querem com a gente e é um absurdo. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Orlando. Você fala, né, das experiências internacionais. Você falou muito bem, assim, eu estou aprendendo... Você está aprendendo ainda, cara? Como é que você põe um projeto para votação? Você ainda está aprendendo? Eu vou... Calma, 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 Orlando. É porque eu aprendo todo dia, moço. Eu tenho a humildade de dizer... Então aprende mais essa aqui, ó. Aquele princípio socrático. Tá bom. Só sei que nada sei. Então tá, Orlando. E todo dia a gente tem que aprender, tem que ter humildade. Beleza, essa bichão. Aprende mais essa aqui, então. Aprender com Arthur, mamãe Duval, falei. Mamãe, falei Duval? Como é que é? Não aprendi o nome. Orlando, então aprende mais essa aqui. O que aconteceu no Canadá quando eles aprovaram essa lei? As empresas... Aí, não acredito. Como o Google, pararam de distribuir conteúdo jornalístico. O Canadá lei tá no Senado, mano. Eu sei, cara. Eles já pararam. Não foi aprovado, mano. Eles já pararam. Eles já pararam. Isso foi recente. Posso falar? Parou, foi na Austrália. Não, não. Não, tem o dado exato aqui. É chantagem, cara. Eles estão falando chantagem. Tem o dado exato aqui. Eles pararam de distribuir, tá? Pra 90% das pessoas. Claro. Os conteúdos jornalísticos. É óbvio. Chantagem. É chantagem. Só que o Brasil não é o Canadá. Ele tá no mercado brasileiro, mano. Eu quero ver eles saírem daqui. Olha, eu vou sair daqui. Na União Europeia, falaram. Se é pra valer da União Europeia, eu vou sair daqui. Da Austrália. Eu vou sair daqui. Eu não consigo terminar. Saiu porra nenhuma, rapaz. Você só ataca o espantalho. Eu não falei em nenhum momento que eles vão sair daqui. Em nenhum momento. Eu falei, o Google vai embora do Brasil. Eu não falei isso em nenhum momento, cara. Para de atacar o espantalho. De novo. Em nenhum momento as plataformas estão isentas de retirar conteúdo do ar. Só que você tem a decisão judicial. E não é óbvio a decisão do inimigo lá indo notificar. Eu perguntei o número aqui. Você não soube dizer, cara. Você não sabe nem me dizer o parâmetro pelo qual... É óbvio que não tem número. É uma avaliação objetiva. Não é objetiva. É subjetiva. Eu dei o exemplo do 20 de abril. Você não tá ouvindo, mano? Orlando, então eu te dei outro exemplo. Me fala o número que você quer. 8 de janeiro. Tentativa de golpe. Aquele movimento lá, festa da Selma. Dava pra ser identificado. Orlando, Orlando. Não consegue falar. Não ataque. Tá me censurando. Não, não tô censurando. Mamãe, tá me censurando. Você tá fugindo. Mamãe, chorei. Tô sendo censurado pelo... Caramba, bicho. Ó, velho. Ó, sério, Orlando. Eu sempre achei você um bom debatedor, cara. Você não deixar eu falar. Falando mamãe, chorei, mano. É tipo assim. Sabe, o relator do projeto, cara. Vamos lá, vamos lá. Não, não, mas deixa eu completar meu raciocínio aqui. Desculpa, mamãe. Não, eu não tô ofendidinho, cara. Eu só tô triste porque, assim, eu tô trazendo elementos objetivos e você tá fugindo. Vamos lá, de novo, Orlando. Olha só, olha só. Nós temos um problema objetivo aqui. Você está confiando no bom senso das plataformas pra isso. Eu te perguntei o número. Você se embaralhou todo e tal. Não conseguiu. Por quê? Porque você sabe que o número não é um critério que você pode colocar como objetivo de dizer que algo é legítimo ou não por conta do engajamento das pessoas. Eu consigo engajar alguém pra falar que você tá mentindo. Eu ponho lá no teu Instagram, sei lá, 6 mil comentários se você quiser. Então você não consegue me dar um critério. Se você não consegue me dar um critério, nós vamos delegar pra quem? Primeiro você falou que ia ter um órgão do Estado. O seu projeto previa isso. Então não vem me dizer que sou contra censor. Não, o seu projeto criava um órgão censor do Estado dizendo o que era e o que não era potencialmente ilegal. Não deu certo, pegou mal. Tirou, quis passar pra Anatel. Anatel, o presidente da Anatel diz, quero ser a polícia da internet. Agora você tá me dizendo que não. Não é nenhum desses dois. Vai ficar uma coisa meio solta. Não vai ser a Anatel então. Vai ser a plataforma, não sei o que lá. Isso é um perigo do caramba, cara. Eu falei que não vai ser a Anatel. Eu tenho falado publicamente. A Anatel é a organização do Estado que mais adesão tem de parlamentares, mais apoio, pra que tenha um papel de duas tarefas. Fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar censuras administrativas. Hoje, do que eu ouço dos meus colegas, é a instituição que existe, porque as instituições conhecem, aliás, todos pro Brasil foram nomeados pelo Bolsonaro. Todos que são diretores da Anatel. Então vamos lá. Ainda assim, eu quero saber que... Eu não quero fugir do tema. Eu me relaciono com o tema. Isso tá no texto. Não, não, não. É um debate importante. Uma entidade de supervisão é importante pra que a lei seja fiscalizada e cumprida. Um ponto forte pra mim é relatório de transparência. Relatório de transparência, inclusive, algorítmica. E quem vai ler os relatórios? Alguém tem que ler. A relatória vai ser feita pela agência aos fatos, tá ligado? Essas agências que você fala qualquer coisa, o cara... Tem lá o Leonardo Sakamoto. O cara que diz... Dá licença, Orlando. Dá licença, Orlando. Pior ainda, cara. Mas é pior ainda. Porque aí você vai ter... E a gente sabe que os Leonardo Sakamoto da vida, os Felipes Netos da vida, que defendem que... Ah, nossa. O cara não pode usar um relógio porque ele está oprimindo o ladrão. Ele faz parte de uma agência de checagem. Eu não confio em agência de checagem. Você quer ver outra coisa, Orlando? Você me diz aqui de jornalismo profissional porque você tem que ter um diploma e que não sei o que lá. Cara, eu fui vítima inúmeras vezes de fake... Dá licença. Dá licença, Orlando. E é muito bom a agência de checagem, mas não tem no texto. Dá licença, Orlando. Você tá falando de jornalismo profissional, cara. Como se fossem os bastiões da moralidade. E não são... Eu estou te apontando aqui vários problemas do tal jornalismo profissional que a plataforma hoje, na terra sem lei, consegue fazer com que você busque a verdade. A maior fake news, sei lá, dos últimos 30 anos foi a Globo que fez, cara. Foi a Globo que fez com a escola base. Ninguém fala mais disso. A Globo fez uma reportagem nos anos 90 quando não tinha Google, tá? Falando que uma escola ali dentro tinha uso de droga e tinha sexo ali dentro da escola. Mano, eu lembro a reportagem era tão nojenta que chegava o repórter lá, ele entrava, aí ele achou um negócio aqui. Aí ele pegava, assim, aí eram uns dadinhos de posição de sexo. Olha, eu achei uns dadinhos de posição de sexo dentro da escola. A escola fechou. A escola fechou, faliu. Depois foi provado que aquilo lá era uma mentira. Você quer ver outra fake news que veio de um jornalista? Quer ver outra coisa, Orlando? Que eu lembrei agora. O Kim Kataguiri, tá? Que você falou com ele aqui, inclusive, há pouco tempo aqui no Inteligência Oficial. Ele foi vítima de fake news, inclusive de um jornalista que eu admiro, que é o Ricardo Boixá. O Ricardo Boixá falou no microfone da rádio da... Não lembro que rádio que ele trabalhava. Ele falou, o nazista Kim Kataguiri, isso muito antes do episódio do Flow, tá? Ele foi fisicamente impedir pessoas de entrarem na manifestação lá do Quir Museu. O Kim tava em São Paulo, cara. Ele é um japonês magricelado que não aguenta um sopro. Ele tava na porta empurrando as pessoas. Como é que a gente conseguiu desmentir isso, Orlando? Com vídeo no Facebook, com vídeo no YouTube, com decisão judicial condenando o Boixá a pagar a indenização pro Kim Kataguiri. Então, você quer tirar tudo isso, quer delegar pras plataformas. Decide aí o que é fake news, o que for, você tira, porque aí o governo fica limpo. Não é o governo, é a plataforma que tá tirando. Esse projeto é um projeto da Globo, que já se tem um estudo que ele pode ganhar, inclusive, em menos de um ano, mais de centenas de milhões de reais com isso. Na Austrália, o exemplo que você citou não deu certo. O jornalista de uma gigante... O dono de um conglomerado gigantesco de jornalismo ganhou um monte de dinheiro. Os pequenininhos não ganharam. Eles estão mudando a lei, tá? Então, assim, cara. De novo, você me apresenta um projeto cinco dias com urgência, urgentíssima. Vota, volta, 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 volta. E eu tô te apresentando uma série de problemas que esse projeto tem, tanto de texto quanto de espírito. E não tô falando aqui de nada paranormal, que eu tô falando da intenção do projeto. E você me responde com uma mãe e chorei, cara. Tipo assim, Orlando, sabe, cara? Dava pra ser um pouco melhor que isso, bicho. Dava pra ser um pouco melhor. Eu esperava mais de você, cara. Sinceramente. Aí o Orlando, o tempo todo, ele se apoia. Não, porque a Unesco... Cara, a Unesco chamou o Felipe Neto, irmão, pra debater ódio nas redes. O homem mais hipócrita, que mais disseminou ódio na internet, chamado Felipe Neto, é o grande nome da Unesco pra vir dizer pra mim o que eu posso ou não falar que vai gerar... Ah, pelo amor de Deus, Orlando. Felipe Neto faz um trabalho extraordinário. No combate à desinformação. Felipe Neto atua estimulando a formação de professores. É a opinião política dele. É direito dele dar a opinião política dele. Quando ele falou que o Lula era corrupto, ele tava prestando bom serviço? Não diminua o papel que o Felipe Neto tem hoje. Você deveria sentir orgulho do Felipe Neto ser ouvido nas Nações Unidas e aplaudido de pé. Você deveria ter orgulho do Felipe Neto ter escrito recentemente um artigo de grande impacto criticando o Autoplay que tá gerando dependência de crianças e adolescentes na internet, cara. O cara vive disso. Ele vive da dependência de crianças e adolescentes na internet, cara. E ainda assim, ele tem coragem de criticar o Autoplay. Ele tem coragem de criticar o Autoplay, cara. Você deveria refletir sobre suas opiniões. De novo, cara. Felipe Neto é ilustre brasileiro. Aplausos para o Felipe Neto e pela contribuição que ele tá fazendo ao debate público. Você chegou aqui como relator do PL, como deputado e terminou falando mamãe, chorei e Felipe Neto é um grande exemplo de controle de como a gente deve agir. Cada um tem as suas referências, irmão. Obrigado, cara. Concordamos. A minha referência jamais será Felipe Neto. Você tá do lado do Bolsonaro, irmão. O filho tá do lado do Felipe Neto. Cada um fica na sua. Sério, Fernando. Você vai reduzir o debate a isso? Eu sei que tá reduzindo. Você tá do lado do Bolsonaro. Eu prefiro o Felipe Neto do que o Bolsonaro. Assim, é risível isso, cara. O Bananinha também, viu? É risível isso, cara. Ah, não, não. Você tá com o mito aí. Você não presta. Eu tô aqui com o Felipe Neto e com a Unesco. Tô aqui com a Greta e com o Leonardo DiCaprio que ele revela a sua internet. A pera de Deus, Leonardo. Eu já falei os argumentos que eu tinha pra falar. Você era bem melhor do que isso, cara. A TV Globo, a TV Globo é uma concessão pública, tá? A TV Globo é uma concessão pública. A TV Globo, ela não tem que abrir nada dos seus anunciantes pra ninguém. Nada. Zero. Você vai lá, você ouvir Lela, você vai lá e anuncia e pronto. O que que eles estão fazendo no PL deles? Eles estão fazendo com que as Big Techs abram todas as suas bibliotecas de anúncio. E eu, assim, entre nós aqui, tá? Entre nós, o Brasil inteiro ao vivo, né? Eu quero que a Big Tech se... Quero que se dane. O problema é que ele vai prejudicar o pequeno. Porque eu vou dar um exemplo. Imagina que eu sou um pequeno. Deu exemplo. Então vamos lá. Eu quero anunciar pra jovens de 18 a 23 anos da região tal um produto X. Aí um gigante, um gigante, tá vendo que tá havendo uma concorrência local ali. Ele tem acesso aos meus dados. Eu não tenho acesso ao do gigante. Pronto, tá aí, prejudicado. Eu sei que de empreendedorismo... Calma, calma. Eu sei, Orlando. Onde é que é a padaria da esquina? Vai ser... Orlando, deixa eu terminar. Da última vez que a gente debateu, aliás, da primeira, você falou que eu nunca tinha batido um prego numa barra de sabão. Então agora eu vou te dizer, não com analogia, mas com realidade. Você nunca abriu uma empresa, irmão. Você nunca assinou uma carteira de trabalho de alguém que trabalha pra você. Então você, nesse aspecto, não tem nenhum argumento de autoridade pra usar porque eu sei o que é abrir empresa e competir com um gigante. Eu sei como é que é você estar sempre espremido por conta de quem tem contrato lá com o governo Lula e te ferrando. Eu sei como que é você disputar com o Rubens Ometo que tá assim, ó, com o Lula. Falou? Eu sei como é você disputar com grandes construtoras, eu construindo sobradinho lá na Praia Grande pra ganhar uma merreca aqui, ó, e ser tributado até as tampas pra competir com o OAS, pra competir com o Camargo Correia que tão lá dando vinho de 5 mil reais pro Lula. Eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Então nesse tema aqui eu tô te dizendo com muita propriedade. Você está fodendo o pequeno e privilegiando a Rede Globo. Tudo que você fala, gostou? Ó, pessoal, ó, pessoal do MBL, esse é o recorte, tá? A cara de indignação e tal. Tem vários. Esse é o recorte. Tá bom, guardou? Ô, Renan, esse é o recorte aqui. Cuida desse recorte aí que ele vai ficar bem com as Big Techs. Só um minutinho. Vamos, vamos. Eu quero que a Big Tech se feie. Vou falar aqui abertamente. Quero que o Google seja regulado. Eu quero agradecer a sua atenção. Pra proteger o pequeno.